Nora, a cadela, foi resgatada quando ainda tinha 10 meses, preenha, de um criador cruel que a deixava passar fome, presa em uma caixa minúscula. Assim como vários outros que estavam no local, Nora foi levada para um local adequado a fim de ser tratada. Ela estava a ponto de parir e teve um momento poucos dias depois de ter sido resgatada, dando à luz a 5 filhotinhos, que cresceram fortes e felizes com os cuidados da cadela Nora. Entretanto, quando eles desmamaram, foram todos colocados para adoção, incluindo a mamãe Nora. Nora foi adotada por uma família carinhosa, mas devido aos abusos sofridos ela levou algum tempo para se acostumar com o amor que recebia. Os anos se passaram, a família teve filhos e até mesmo 3 gatos, e ela se acostumou tranquilamente a todos eles. A cadela Nora criou um laço muito forte com os filhos de sua família adotiva. Talvez por ter sido separada muito cedo de seus filhotes, ela tenha transferido esse amor para as crianças recém-nascidas. Seus pais adotivos acharam que Nora nunca mais iria ver seus filhotes, mas estavam muito errados sobre isso. A família que adotou uma das filhas de Nora não podia mais cuidar dela e agora estavam querendo saber se os pais adotivos de Nora, não gostariam de cuidar da cadelinha. A resposta foi um grande sim. E foi só Remy, a filhote de Nora, chegar que as duas já começaram a brincar e rolar pelo chão, como se nunca tivessem sido separadas. Spence, a esposa da família que adotou Nora, disse que de imediato a cadela reconheceu sua cria. Dizem que um cachorro nunca esquece um cheiro e Nora definitivamente nunca esqueceu de sua filha. Algum tempo depois, Remy acabou escapando de sua corrente e correu para o meio da rua, sendo acertada por um carro. Os veterinários a princípio não sabiam se ali iria sobreviver, mas o tempo e o destino disseram o contrário e a cadela voltou com saúde para a casa onde era amada. Spence disse que mesmo com três filhos, três gatos, dois cães e ainda seu marido, as coisas correm super tranquilas em sua casa e todos se dão bem. É realmente uma sorte ter uma família tão grande e que se ame tanto. Tchau. 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 Tchau.